E aí galera, eu sou o Luíde e hoje vou falar pra vocês sobre livros de não ficção. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Acrópole. Antes de aproveitar o conteúdo de hoje, sigam o nosso canal, ativem as notificações e assim vocês nos ajudam a ter mais seguidores. Bom, hoje eu vou falar pra vocês de alguns livros de não ficção. Vocês sabem que a minha pegada é muito mais pra literatura mesmo, de ficção. A literatura contemporânea especificamente, porque até é um objeto de estudo meu, pro meu doutorado. E porque eu gosto muito também de saber do que acontece hoje em dia na literatura, do que é produzido hoje. Mas de vez em quando a gente faz uma incursão pela não ficção, por livros que estão aí sendo muito falados e muito divulgados. Então eu separei três pra falar pra vocês hoje de livros que realmente mexeram um pouco comigo e que acho que valem a pena a leitura. O primeiro deles é um best-seller internacional, como vem na capa. É a sua trigésima terceira edição no Brasil. O livro foi publicado pela primeira vez em 2015, estamos em 2019 e já estamos na trigésima terceira edição. Falo de Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Ahari. Não sei se assim pronuncia. Só pode ser mesmo um best-seller mundial pra estar nessa trigésima terceira edição. Foi publicado pela LPM Editores, pela primeira vez em 2015, como eu disse. É um livro de um historiador, o Yuval é um historiador, mas ele tem uma linguagem muito acessível pra quem tem dificuldade ou não gosta ou tem um pouco de ranço de linguagem acadêmica. Fiquem tranquilos porque esse livro é de muito fácil de gestão. Aliás, é de fácil leitura, não tão de fácil de gestão. Porque o que a gente vê aqui na história da humanidade realmente é pesado. Tem muita coisa de biologia também aqui. E a tradução do livro, que é importante dizer também, né gente, foi da Janaína Marco Antônio. O livro é dividido em cinco partes. A primeira delas é a Revolução Cognitiva, a segunda é a Revolução Agrícola, a terceira é a Unificação da Humanidade, a quarta é a Revolução Científica e o epílogo, que é o último, é o Animal que se tornou um Deus. Não cheguei até o final do livro ainda, porque ele tem quase 500 páginas. Eu estou ali um pouco depois da metade. Mas posso dizer pra vocês que esse livro é realmente muito forte, principalmente a primeira parte, a Revolução Cognitiva. É muito interessante porque a gente se pergunta, aliás, a gente nem se conta que o sapiens é a única espécie humana que sobreviveu ao longo do tempo. Nós tivemos o Amoeretos, Neandertal, entre outros, e só sobramos nós. Se a gente pega um outro animal qualquer, temos inúmeras espécies, mas só sobrou a gente. Então, a gente fica se perguntando como é que teria sido se houvesse outra espécie humana. Mas o que ele mostra aqui é que, assim, os outros homos se encontraram pelo caminho com o Homo sapiens. Por exemplo, com o Neandertal, o Homo sapiens, no mano a mano, perderia uma disputa. Mas na coletividade sempre ganhou. Aliás, uma das grandes marcas, e isso é, a gente pode ver ao longo da história, a grande marca do Homo sapiens é por onde passa deixar um rastro de sangue e de morte. Nós, o Homo sapiens, somos responsáveis pela dizimação e o desaparecimento dos nossos pares. Quer dizer, já não bastasse a gente matar tantas espécies animais, a gente também foi responsável pela morte dos outros povos. e aqui, nessa primeira parte, ele fala muito sobre desenvolvimento de linguagem e uma das coisas mais interessantes é de que o Homo sapiens se sobressai em relação aos outros é a questão, e isso para a gente da literatura é maravilhoso, é a ficção, é acreditar em mitos, é conseguir ser abstrato no pensamento e conseguir criar seres ou entidades fictícias nas quais nós acreditamos. Isso nos diferenciou primordialmente dos outros, das outras espécies humanas. E eu vou ler uns trechinhos para vocês aqui, trechos que eu acho que são interessantes para a gente refletir, talvez dê vontade em vocês de ler. A tolerância não é uma marca registrada dos sapiens. Vou ler vários trechinhos daqui, tá? Nos últimos 10 mil anos, o Homo sapiens esteve tão acostumado a ser a única espécie humana que é difícil para nós concebermos qualquer outra possibilidade. Quando Charles Darwin sugeriu que o Homo sapiens era apenas mais uma espécie animal, as pessoas ficaram furiosas. Karl Marx teria instado os trabalhadores de todas as espécies a se unirem ou apenas os sapiens. Se a culpa é dos sapiens ou não, o fato é que tão logo eles chegavam a um novo local, a população nativa era extinta. Gente, é muito pesado isso, né? Enquanto os padrões de comportamento dos humanos arcaicos permaneciam inalterados por dezenas de milhares de anos, os sapiens conseguem transformar suas estruturas sociais, a natureza de suas relações interpessoais, suas atividades econômicas e uma série de outros comportamentos no intervalo de uma ou duas décadas. Considere uma habitante de Berlim, nascida em 1900 e vivendo longevos 100 anos. Ela passou a infância no Império Rosenholz, não sei esse nome aqui, Hohenzollern, de Guilherme II, seus anos adultos na República de Weimar, no Terceiro Reich, nazista e na Alemanha Oriental, comunista, e morreu cidadã de uma Alemanha democrática reunificada. Ela conseguiu ser parte de cinco sistemas sociopolíticos muito diferentes, embora seu DNA tenha permanecido exatamente o mesmo. Então ele vai mostrar que uma das capacidades, um dos pontos positivos do Homo Sapiens é, que fez com que a gente chegasse ao topo da cadeia, sobrevivesse a todo esse tempo, foi a capacidade de se adaptar ao meio. Então é muito forte. E uma coisa muito pesada que ele diz no final aqui da primeira parte, para fechar essa primeira indicação, é, escutem, Não acredite nos abraçadores de árvores que afirmam que nossos ancestrais viveram em harmonia com a natureza. Muito antes da Revolução Industrial, o Homo Sapiens já era o recordista, entre todos os organismos, em levar as espécies de plantas e animais mais importantes à extinção. Temos a honra duvidosa de ser a espécie mais mortífera nos anais da biologia. Porque a gente romantiza muito, né? Tem muitos grupos que romantizam. Ah, os nossos ancestrais viam mais contato com a natureza, essa tecnologia nos afasta do que é essencial para nós. Ok, tudo bem. Mas dizer que nós éramos pacíficos e que a vida era uma aula de yoga, pode esquecer que não era. Então o Yuval mostra muito bem aqui que parece que está quase no DNA do Homo Sapiens a destruição. O que é uma pena. Essa é a primeira indicação de leitura, gente. Vocês vão gostar. A primeira foi um livro de história, primeira indicação. A segunda é um livro biográfico. É uma biografia escrita pela Laura Jackson sobre o Fred Mercury. Estão falando muito sobre o Fred Mercury atualmente, né? Então resolvi ler também a biografia. Não terminei a leitura. A tradução no Brasil foi da Valdeia Barcelos, publicada pela Record, em 2015. As pessoas mais próximas sabem o quão eu sou fã do Fred Mercury. Acho que dentro das artes populares, assim, a figura que mais mexe comigo, que mais me encanta, é a figura do Fred Mercury. Tão controversa, tão genial, ao mesmo tempo. Eu acho que o Queen é uma das bandas... É, pra mim, a grande banda de todos os tempos. Conseguiu transitar pelos vários estilos de rock e fazer coisas tão magníficas que ficaram pra história. Então resolvi ler a biografia. Até recentemente saiu o filme, né? Bohemian Rhapsody, sobre a música mais famosa do Queen, que é uma ópera rock. Inclusive todo o disco, A Night at the Opera, de 75, é toda uma ópera, né? Uma ópera rock. E todo mundo... Muita gente criticou o filme, apesar da grande atuação do ator, que eu não me lembro o nome agora. Muita gente criticou o filme por vários erros cronológicos e históricos. Realmente, o filme fez algumas opções que não agradaram muito aos fãs. Eu confesso que, pra mim, dentro do universo da narrativa do filme, aquilo fez muito sentido e tudo bem. Mas se a gente transporta pra realidade, então tá complicado. Talvez sejam decisões ficcionais dentro de uma cinebiografia. E, assim, o livro é legal, ele é fácil de ler. O problema, sim, é que ele tem muita... Tem bastante fala, o que é interessante, de outras pessoas, como o Tim Staffel, que foi integrante do Smile, a banda anterior ao Queen, em que era esse Tim Staffel, o Roger Taylor e o Brian May. Mas é muita fala e muito detalhe. Detalhe até demais. Se no filme falta detalhe, é que eu acho que sobra. E compromete um pouco, então, a leitura do livro. Eu acho que trunca demais. Então, assim, tantos detalhes. Chega a ser chato de... Ah, naquele dia, naquela segunda-feira, ele foi naquela feirinha onde o Fred vendia umas roupas com o Roger Taylor e o Tim Staffel reclamou porque ele disse aquilo. E na semana seguinte, etc, etc. Então, assim, o excesso de detalhes atrapalha um pouco, acredito. Mas, pra quem gosta da figura do Fred Mercury, é... é muito interessante. Tem aqui um trecho de uma pessoa chamada Bersin, que fala sobre aqueles anos iniciais do Queen. Eis o trecho. Ele fazia mais piadas do que normalmente, o que talvez fosse uma forma de se manter com um astral alto. Mas a sociedade masculina nas bandas naquela época era decididamente baseada em insultos. E nós costumávamos xingar uns aos outros o tempo todo. Fred debochava loucamente das pessoas e, por sua vez, as pessoas debochavam dele. Ele adorava. Então, acho que aqui mostra um pouquinho mesmo a figura do Fred Mercury, que é o deboche. Ele era muito debochado, ele era cínico, ele era irônico, sarcástico com muita gente. Então, essa é a segunda indicação. Apesar desses poréns, a leitura é indicada. Pra terminar, um livro de filosofia. É um livro que, apesar de as pessoas nossa, livro de filosofia. Não é um livro tão denso, é um livro bem interessante. Eu não li inteiro, porque ele é realmente muito grande. É a Crítica da Razão Cínica do Peter Sloterdijk. Não sei se é assim, porque ele é alemão. Foi lançado em 2012 pela Estação Liberdade. Tem cinco tradutores. Marco Casanova, Paulo Sett, Pedro Costa Rego, Maurício Mendonça Cardoso e Ricardo Riendmeier. Basicamente, gente, a gente vai falar sobre o cinismo, o cinismo no mundo, e a parte que mais me foi importante aqui, porque esse livro me foi indicado pra minha tese no doutorado, sobre cinismo, é que ele vai retomar lá nos gregos a origem do cinismo, de como eles encaravam o cinismo. Então, ele vai separar, inclusive, o cinismo atual do cinismo grego, que é o Quinismos, com K-Y mesmo. e esse cínico, na verdade, foi inventado pelo Diógenes. A palavra signo, cínico, vem da palavra cão, modos de viver de um cão. O cínico, o Diógenes, como primeiro cínico, era aquele que abdicou das coisas materiais. Na verdade, é uma ausência de necessidades materiais pra ser feliz, o que não é um voto de pobreza, gente, é diferente. Então, ele recebia doações, vivia na rua, ele defecava, urinava, se masturbava na rua. Tem uma anedota que dizia que o Alexandre, o grande Alexandre, sabendo da fama do Diógenes, foi um dia perguntar se ele podia ajudar o Diógenes de alguma maneira. O Diógenes disse, bom, o senhor pode sair da frente do sol, porque está me atrapalhando, atrapalhando o meu banho de sol. Só pra você ter uma ideia da potência do Diógenes, né? Então, eu vou ler alguns trechinhos pra vocês aqui. O Diógenes não escreveu nada, a postura dele, na verdade, falou muito mais. Então, a deologia dele ficou marcada pelas atitudes, não pela fala, nem pela escrita. Então, vamos lá. No Quinismos, descobriu-se um modo de argumentar diante do qual o pensamento sério até hoje não soube o que fazer. Não é grosseiro e grotesco tirar meleca do nariz enquanto Sócrates conjura seu demônio e fala da alma divina? Do que se pode chamar a não ser de vulgaridade essa conduta de Diógenes que solta um peido contra a teoria platônica das ideias? ou seria a peididade uma ideia que Deus dispensou em sua meditação cosmogônica? Qual o sentido desse mendigo filosofante a responder a sutil doutrina platônica do Eros com uma masturbação pública? O quínicos peida defeca urina se masturba em praça pública diante do olhar do mercado ateniense ele despreza a glória menospreza a arquitetura não respeita nada parodia as histórias de deuses e heróis come carne e legumes cruz deita-se ao sol mexe com as prostitutas e enxota Alexandre o Grande para que ele saia da frente do seu sol o que isso significa? O quimismos é uma primeira réplica ao idealismo ateniense dos senhores uma réplica que vai além das refutações teóricas ele não fala contra o idealismo vive contra ele é bem possível que a entrada em cena de Diógenes se explique a partir de sua competição em Sócrates as bizarrices de seu comportamento talvez representem tentativas de derrotar fazendo comédia o astuto dialético então a gente fica também a dica para vocês então desse ótimo livro crítica da razão cínica do Peter Sloterdick é isso pessoal gostaria que vocês curtissem o vídeo não curtissem se não gostassem também escrevam nos comentários indiquem algumas leituras para mim aí de livros de não ficção seja de história de filosofia livros biográficos etc editoras se sentirem à vontade podem enviar livros para mim também que eu vou gostar bastante não esqueçam de seguir o nosso canal ativar as notificações e compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais muito obrigado e até a próxima e até a próxima